Você conhece o transe? O transe é a nossa versão instrumental do transe do Caetano Veloso Diz que ele lançou em 1972 e fez quando estava exilado em Londres E que esse ano comemora 50 anos do seu lançamento Olha que beleza Essa comemoração, a gente segue fazendo os shows do transe Já rodamos por um bocado de lugar legal E dia 23 de julho a gente tem um show em Brasília No Festival Música Transforma Vai ser lindo, vai ser de graça, vai ser um lugar maravilhoso Então vamos lá? E aí Tchau 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 Tchau